Olá, há quase 30 anos uma entidade no norte de Santa Catarina acumula 4 mil pacientes atendidos por uma equipe multidisciplinar. Estamos falando da PROFIS, Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábio Palatal, que funciona em Joinville. E vamos conhecer no programa de hoje, que está começando. A PROFIS, fundada em 1989, é uma associação que incentiva ações para a reabilitação gratuita das pessoas com fissura lábio-palatina. A ideia é auxiliar na organização de políticas públicas para esta população. A associação promove gratuitamente a saúde da criança e da família, tendo como prioridade a primeira infância, gestantes e crianças de até 3 anos. É um lugar realmente incrível, onde todos os pacientes, todas as crianças têm um tratamento igual. E o mais legal é que numa manhã, eles são atendidos por médicos, otorrinos, fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes, tudo isso numa manhã. Então vocês pensam que é um trabalho realmente muito, muito incrível e que é de suma importância para quem nasce com a fissura lábio-palatina. Nós vamos conversar agora com o Josué Fernandes, ele que é o presidente da PROFIS. Seja bem-vindo ao .org, Josué. Tudo bem? Tudo bem, vocês. Muito obrigado pelo convite. Comece perguntando qual é aí o propósito da PROFIS. A PROFIS é uma entidade sem fins lucrativos que ela trabalha na promoção do acesso dos pacientes com fissura ao tratamento, oferecendo um acolhimento a esse paciente e atendendo a demandas que esse paciente tem no decorrer do tratamento que ele faz no centrinho. Quando você fala em acolhimento, a gente está falando de acolhimento de que perfil de família? Acredito que são famílias que chegam mais fragilizadas para vocês, até muitas vezes sem entender direito que está se passando, né? Sim, né? Quando chega no centrinho ou mesmo na PROFIS, eles têm muitas dúvidas com relação ao tratamento da fissura, né? Então, a PROFIS, além de ser esse primeiro contato, muitas vezes, né? Ela dá esse suporte para as famílias, né? Seja na orientação ou mesmo nas carências que ela vai aparecer durante esse início de tratamento ou mesmo durante todo o tratamento que ela vai ter no centrinho. Que tipo de orientação, Josué, essas famílias recebem? É desde como o paciente pode acessar o serviço, que muitas vezes eles fazem o contato e não sabe, ah, como que eu acesso o centrinho, né? Então, a PROFIS funciona como esse caminho, né? Para estar orientando eles com relação a como vai tratar, onde vai tratar, com quem tem que falar, o que tem que fazer, né? Para direcionar o paciente para o atendimento o mais rápido possível. Informações também no sentido, assim, de, no sentido médico, no sentido de saúde, do que que é, como é que se trata, como é que é a cirurgia, vocês também fazem? Sim, na verdade, quem faz esse papel é o centrinho, né? Então, a equipe do centrinho é uma equipe completa, né? Tem fono, tem cirurgiões, tem dentista, tem tudo o que o paciente com fissura precisa. Então, a gente, ao primeiro momento, faz esse encaminhamento desse paciente para o centrinho, né? Que o profissional do centrinho, como já está habilitado, né? Ele vai estar orientando a família e tirando já essas dúvidas iniciais que ele tem sobre o tratamento da fissura. É um trabalho de parceria, né? Da PROFIS com o centrinho de Joinville. A gente está falando tanto do centrinho. A gente vai mostrar para você, então, um pouquinho como é que funciona. O centrinho é um serviço mantido pela Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e conta com uma equipe especializada composta por profissionais nas áreas de fonoaudiologia, serviço social, cirurgia plástica, genética, pediatria, entre outros. Em 2001, o serviço tornou-se referência no atendimento ao fissurado. Hoje, o centrinho possui cadastrados 4.803 pacientes. E como é que essas famílias podem buscar ajuda? É através da PROFIS, do centrinho, unidade de saúde do município? Onde é que começa, vamos dizer assim, essa busca pelo atendimento? Se o paciente é de Joinville, ele vai procurar o posto de saúde do bairro, né? Para fazer essa inserção do nome dele no sistema de regulação, né? Então, se ele é de Joinville, é mais fácil. Vai no postinho ou mesmo no centrinho, a gente vai estar orientando a buscar o posto de saúde para estar fazendo essa inserção do nome dele, nome, dados do Caicão Nacional do SUS, e tudo mais, para ser solicitada essa consulta no SISREG. Para outros municípios, a gente orienta os pacientes a procurar a Secretaria de Saúde, o setor de tratamento fora do domicílio. E lá também vai ser colocado via SISREG, né? Para o sistema de regulação. Chegando esse pedido para o médico regulador de Joinville, ele vai fazer o agendamento conforme a disponibilidade de vagas de caso novo, como a gente chama da primeira avaliação que o paciente faz. Quando a gente fala especificamente sobre a fissura do lábio palatal, você acredita que já evoluiu muito na questão de conhecimento ou ainda há preconceitos a serem rompidos, na sua opinião? O tratamento evoluiu bastante. Já estou quase há 20 anos trabalhando com... Eu sou assistente social no centrinho, então a gente já está trabalhando há 20 anos. Então, ele evoluiu bastante. Técnicas cirúrgicas, né? Então, ele tem evoluído. E o principal problema que os pacientes enfrentam é o preconceito, porque a fissura, ela está na fala, né? Então, é uma alteração na face. E muitas vezes aqueles pacientes que têm a fissura de palato, está na voz, né? Então, aquela voz mais nasal. Então, isso na escola ou durante o crescimento dele, ele vai enfrentando várias barreiras. Mas eu sempre falo que se a família, ela estiver bem orientada e bem estruturada, essa criança vai evoluir normalmente como qualquer outra pessoa. A gente fala que a fissura é um problema estético que tem tratamento. E quanto antes o tratamento melhora, inclusive tem casos que já começam na gestação? Isso. Algumas mães já procuram o centrinho, né? A partir do momento que sabem que o filho vai nascer com a fissura, já procura... A gente faz um agendamento para passar com a fonoaudióloga para já tirar essas primeiras dúvidas que tem com relação à fissura. E nascendo, daí só tem esse tempo do CISREG mesmo, que é a forma de entrada para o serviço, que talvez demore um pouco, mas às vezes chega com nove dias, oito dias, a criança já está iniciando as primeiras orientações ali no centrinho. Como é que é a recuperação? Eu sei que cada caso é um caso, mas em geral? Geralmente evolui bem, né? É claro que tem crianças que fez cirurgia, parece que já saiu do pós-operatório e tem que segurar, porque senão já quer sair correndo, né? E tem aqueles que, claro, sentem um pouquinho mais. É difícil você mensurar essa questão, assim, mas no geral eles evoluem bem, né? A cirurgia do lábio é mais tranquila em relação à do céu da boca, né? A do céu da boca ela demanda um pouco mais de tempo de cuidado. Nós vamos conversar daqui a pouco com a Vanessa, mãe do Vinícius. Você acompanhou bem esse caso. O que você tem para nos falar a respeito? Já antecipa aí uma informação. Eu digo que é o exemplo da família bem estruturada para dar o suporte para o paciente. E não adianta ter uma equipe com todos os profissionais se a família não contribuiu para o tratamento. Então, o Vinícius é o exemplo de uma boa evolução de tratamento da união dos dois, né? Da família e da equipe. Quero agradecer muito a sua participação aqui no Ponto.org. Josué, obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço em nome da Profis, né? Pelo convite. É sempre importante a gente estar falando sobre fissura, né? Para a comunidade estar entendendo do que se trata e que tem tratamento, né? E que esses pacientes precisam de oportunidades e é isso que a gente busca. E a gente vai conhecer melhor, então, a história da Vanessa Corrêa da Silva, que é mãe do Vinícius, já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Maria Paula. Obrigada. Vinícius, hoje está com nove anos. Eu começo perguntando como é que foi quando você recebeu a notícia, né? Como é que foi a situação toda lá há nove anos atrás? A gente recebeu, a gente descobriu a fissura do Vinícius no ultrassom morfológico. E é lógico que quando a gente descobre, recebe uma notícia de que o teu filho vai ter uma má formação no rosto, isso desconstrói muito daquilo que tu sonhavas para o teu primeiro filho, né? Então, foi assim, uma mistura de medo, de tristeza, de desinformação, porque a gente não sabia o que era, né? E foram dois dias chorando, eu e meu marido, até que a gente reviu todo o ultrassom e ficou, nossa, a gente está chorando por causa só de um detalhe, né? Um detalhe que tem reabilitação. Então, a gente foi correr atrás de informação de como a gente trataria a fissura do Vinícius a partir daquele momento. E eu sempre falo que a descoberta é a parte mais dolorosa de todo o processo, né? E dali para frente, eu só me enchi de força. E a gente procurou tratamento em Florianópolis, na rede particular, na Universidade Federal, enfim, vários lugares. E uma amiga comentou comigo que existia um centro em Joinville que era especializado no tratamento da fissura com equipe multidisciplinar. E a gente foi lá conhecer por desencargo de consciência, porque ele é do SUS, né? E a gente fala, não, estou na capital, vou fazer o tratamento do meu filho na capital. E chegando lá, a gente foi acolhida, eu ainda grávida, pela assistente social na época, a Jacirema, e ela nos falou de fissura com amor pela primeira vez. Pela primeira vez, eu ouvi falar de fissura com amor. E aquilo foi muito transformador. Aí já deu um outro olhar para vocês, você falou no começo sobre a desinformação, realmente a desinformação assusta, a falta de conhecimento, em princípio, assusta. Mas o Josué estava comentando, citou vocês, inclusive, como um exemplo de família que arregaçou as mangas mesmo, vamos encarar, vamos resolver, vamos ver o que tem disponível e tornou tudo mais leve, né, Vanessa? É, quando a gente entende que essa é quase que uma missão de vida e que a gente foi escolhido pelo Vinícius para passar por tudo aquilo, a coisa muda de figura, né? O final da nossa gestação foi muito tranquilo, porque a gente recebeu informação de qualidade através dos profissionais do Centrinho, né? A gente tem uma rede de apoio muito grande, familiar, de amigos, né, etc. E, porque quando a gente descobre, a gente, naquela época, em 2012, quando a gente dava um Google, era só desespero. Mas quando tu consegue buscar informação na fonte, tu vê que vai dar tudo certo e realmente acredita e te enche de esperança, né? O Vinícius começou o tratamento dele no Centrinho com 19 dias de vida. Mas a gente sempre escolheu encarar esse tratamento com positividade, né? Porque eu sempre falo ali, o drama, ele já existe numa situação como essa, né? Mas tu encarar com leveza, com informação, mostrando sempre o lado bonito da fissura, porque ele é bonito, apesar de desconhecido e de ainda sofrer muito preconceito, muitos olhares, não tem como olhar para uma criança, mesmo com a fissurinha aberta, com aquele olhinho brilhando, com aquele olhinho sorrindo, e não se apaixonar. E toda a sua experiência, todo o seu conhecimento nesse processo, acabou dando origem a um projeto sobre o tema para ajudar mais famílias também, né, Vanessa? O projeto A Luz do Teu Sorriso, ele é muito mais do que uma rede social, ele é um projeto de ação de vida real mesmo, né? Porque eu comecei, desde quando o Vinícius tinha ali um aninho, e a gente começa a encontrar outros casos que não são tão bem sucedidos quanto o do Vinícius. Só por não ter essa informação de onde tratar, de saber que é totalmente gratuito, o Centrinho Joinville é um serviço da Prefeitura Municipal de Joinville, pelo SUS, mas que atende todo o estado de Santa Catarina. Então, assim, só por não saber como chegar a esse tratamento, eu não achava justo que outras crianças com a mesma característica do meu filho não tivessem, né, todas as possibilidades que ele tem por falta de informação. Então, A Luz do Teu Sorriso nasceu em 2014, primeiro como um grande show, a gente fez um show aqui no Teatro Pedro Ivo em Florianópolis, lá em 2014, né, um show musical com artistas, grandes artistas aqui da região, Daniel Lucena, na Ruth Gebler, uma galera grande, Julia Sonsini, para falar de fissura, né, então era um show pela fissura lábio-palatina. E ali começou essa trajetória, naquela época a gente ganhou o prêmio do Instituto Lugakir, então deu-nos muita visibilidade, Luciano Martins com a gente, fazendo, né, várias, a logomarca, toda a arte do projeto, sempre nos dizendo muito e sims, e dali para frente esse projeto cresceu e hoje ele luta nacionalmente pela causa da fissura com todas as grandes instituições do país. E o que que você colheu disso nesse tempo todo, assim, o que que já, o que que já aconteceu através do projeto? O projeto, ele, primeiro que ele agrega muitas pessoas, ele traz um batalhão de gente, eu acho que de tudo que eu faço, mais transformador é essa parte de acolher as mães, porque é a parte de dentro de casa, é a parte da mãe que eu consigo fazer. Fora essa parte de mãe que eu consigo fazer, a gente já fez grandes ações nacionais como vendas de camisetas, vendas de cadernos, de agendas, e isso trouxe um recurso que conseguiu sustentar uma rede Profis que engloba 36 associações pelo Brasil inteiro e conseguiu manter ela viva através dessas ações encabeçadas pela luz do teu sorriso junto com um batalhão de mães, de pais, de amigos. Muito obrigada pela sua participação, por compartilhar com a gente essa história linda. Obrigada, Vanessa, e até uma próxima oportunidade. Obrigada também. Até mais, obrigada. Hoje vamos finalizar o programa com o exemplo de Isabela Azambuja. Ela nasceu com fissura no palato e numa apresentação para a plateia emocionou aproximadamente 400 pessoas. Você e eu ela mostrou que com um tratamento adequado pode ser o que ela quiser. O ponto org vai ficando por aqui. Agradecemos a audiência até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.